Vampeta, muito boa tarde pra você. Amanhã tem Palmeiras e Fortaleza no Allianz Parque. É pra afastar a fumaça dos lados lá do Palmeiras. Vampeta, boa tarde. Boa tarde, Pedro, Frávio, boa tarde, Mauro, boa tarde a todos, né? É um jogo duro. Fortaleza, que também na última rodada tropeceu em casa, né, diante do Cuiabá. O Palmeiras aí que também fica cada vez mais, cada rodada mais distante do líder, o Botafogo. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro, né, precisa retomar os caminhos da vitória. Tem jogo difícil aí daqui mais ou menos duas semanas pela Libertadores, enfrentando o Atlético Mineiro. E o Fortaleza ali, o Fortaleza já classificado também lá na Sul-Americana, já sabe quem vai enfrentar. Quando vem aqui, né, veio aqui pela Copa do Brasil, a gente lembra bem daquele pênalti, né, escandaloso lá que deram pro Rony. Pra fazer jogo difícil. O Palmeiras é sobre, quando eu falo sobre pressão, assim, pressão de votar a ganhar, né. Não é um time barato, é um time caro. E jogadores individualmente tentando ter que votar a ser melhor. O Dudu não pode, o Dudu jogador que ele é, ter dois gols na temporada. O Rony sendo convocado, alguns assédios aí que o segundo fala, o Gustavo Gomes, o Rafael Veiga, quer dizer, tem que votar a retomar o bom futebol. E um detalhe, essa sequência negativa do Palmeiras começou ainda na Copa do Brasil, diante do Fortaleza, aquela derrota lá no Castelão. E o Palmeiras, pós data FIFA, né, pós a paralisação, só tem uma vitória em oito jogos, três empates, quatro derrotas, chega pressionado. Torcedor também nas redes sociais cobrando a contratação do tal Camisa 5. Mauro César, muito boa tarde pra você. Expectativa pra esse Palmeiras e Fortaleza amanhã no Allianz Parque. E também essa procura do Palmeiras aí por Aníbal Moreno, do Racing, também o Endel, do Zenit. Parece que deu uma esfriada agora nas últimas horas. Muito boa tarde pra você, Mauro. Boa tarde, Pedro, companheiros. Esse jogo, de fato, como o Vamp lembrou, tem aí essa partida recente da Copa do Brasil, que houve uma decisão equivocada na arbitragem, que prejudicou o time cearense. Depois de Fortaleza, você venceu, inclusive, o jogo. Aliás, foi o primeiro dos jogos que o Palmeiras perdeu nessa sequência, os cinco derrotas aí nesses últimos tempos, digamos assim. E a primeira foi pro Fortaleza, não pesou na Copa do Brasil. O Palmeiras já estava classificado com aquele resultado mesmo, com aquele resultado. Mas é um jogo em que os dois estão meio que pressionados, né? Porque o Fortaleza também perdeu em casa para o Cuiabá com o gol do Davidson. Aliás, o Davidson é um capítulo à parte. Não sei se o Palmeiras está ligado nisso. O Davidson, os gols que ele marcou pelo Cuiabá, deram ao time matogracense, nada mais, nada menos que 14 dos 19 pontos que tem o Cuiabá. O Cuiabá só não está na zona do rebaixamento porque tem 19 pontos. Desses 19, 14 com gols do Davidson. E sete longe da zona do rebaixamento. Está sete pontos, né? Exato. Impressionante. E assim, 1x0 do Cruzeiro, gol do Davidson. 1x0 do Fortaleza, gol do Davidson. 1x1 com o Corinthians, gol do Davidson. E estava 1x0. Depois o Corinthians empatou já no final. Então, são vários jogos em que os gols do Davidson deram pontos valiosos ao Cuiabá. Como o Davidson é meio maloquete, aquelas coisas dele, meio presepeiro, a gente não leva, às vezes, muito a sério. Mas ele tem qualidade como jogador. Jogou um tempão na Espanha, jogou em grandes times. Mas jogava nos pequenos ali, primeira divisão. E está mostrando isso. A gente tem que olhar, às vezes, para o Davidson também como jogador de futebol e não como um personagem, como você disse, Pedro, folclórico. Mas o Davidson foi lá e castigou o Fortaleza, né? E fez o gol da vitória. Então, acho que os dois times precisam de recuperação. E o Palmeiras, acho que mais, né? Porque joga em casa. E, de fato, essa fase agora, ela só não é pior, na minha opinião, do que 2021. Porque, esse ano, o Palmeiras foi campeão da Supercopa. O Palmeiras ganhou o título do Paulista. Naquele ano, o Palmeiras perdeu tudo o que disputou até o final da Libertadores com o gol do Davidson, naquela prorrogação. Então, acho que o momento realmente é delicado. É preciso reagir. E, quanto ao mercado, talvez a diretoria do Palmeiras precise se atualizar com relação às cifras. Porque os valores que se praticam hoje no mercado, eles são meio malucos mesmo. Então, você vê aí cifras muito elevadas. Dez, quinze milhões de euros. E, se o Palmeiras tem bala para isso, talvez tenha que fazer investimentos um pouco maiores para poder, por exemplo, tirar o Moreno, que talvez seja o principal jogador do Racing. Não vão entregar, assim, a preço de banana. Para usar como referência, o Alcaraz, que foi vendido para o Sol Hampton. Isso ainda nesse ano, mas na janela passada, né? Foi em janeiro. Ele saiu por cerca de quinze milhões de euros ou de libras. Não me recordo agora a moeda. Mas, enfim, é próximo. E, então, naturalmente, vai ter que gastar mais se quiser contratar esse jogador e qualquer outro. Veja o caso do Arthur, né? Saiu por quê? Oito, nove milhões em torno disso. E, assim, foi subindo no noticiário, né? Começou ali embaixo, foi, foi. Se não chega nesse patamar, o Red Bull Bragantino não vende. Então, é isso. Houve agora o caso do Flamengo com o Alan, também do Atlético. Foi uma negociação demorada até chegar mais próximo do que o clube mineiro desejava. Então, acho que o Palmeiras talvez tenha que ser um pouco mais agressivo. E isso aí, para mim, é muito claro desde o começo do ano. Eu falo isso. Mas, ninguém perde o melhor jogador do campeonato, que foi o Gustavo Scarpa, ainda mais o Danilo, um dos melhores volantes do país naquele momento, impunemente. Você tem que buscar reposição. O Palmeiras não fez isso quando poderia, talvez, com mais calma, com mais tempo. E agora, acho que está meio desesperado. O time completo é uma coisa, mas ninguém joga completo o tempo todo. Aliás, me espanta, como eu estava vendo outro dia os colegas de um canal de televisão, um trecho de um programa, debatendo. Mas quem é que vai jogar? E se fulano chegar? Gente, esquece isso. Você não pode ter 11 jogadores. Você tem que ter vários jogadores. Se você pegar o banco do Manchester City na final da Liga dos Campeões, tinha Mares, tinha Julian Alvarez, tinha Phil Foden, tinha vários jogadores. O Walker, tudo no banco. Jogadores Laporte, jogadores caros, jogadores de 40, 50, 100 milhões de euros. Quanto vale o Foden hoje se fosse vender? No mínimo, 100 milhões de euros. 100 milhões de libras, alguma coisa assim. Então, os times que têm grana, especialmente no Brasil, o Palmeiras e o Flamengo, eles têm que ter time titular forte e gente pesada no banco. Porque esses homens não vão jogar sempre. O Zé Rafael voltou agora. Quem é o reserva, Zé Rafael? Ah, vou trazer o garoto da base. Claro que um outro menino, como foi o caso do Danilo, que foi vendido, que eu citei há pouco, vai vingar. Mas não são todos. Então, para ser realmente competitivo em todos os certames, eu acho que é preciso que o Palmeiras tenha um pouco mais de apetite no mercado. Eu acho que, às vezes, o Palmeiras é um pouco comedido e entendo a reclamação dos torcedores. Eu acho que, desde que civilizadas, elas são, às vezes, passam do limite, elas são pertinentes. O Palmeiras tem grana, tem potencial para isso. Eu acho que tem que ser um pouco mais agressivo e ter jogadores mais encorpados nesse elenco. E tem um detalhe, porque nesses últimos jogos, o Abel Ferreira não conseguiu utilizar o 11 inicial do Palmeiras. Porque, ó, o Rony teve problema no tornozelo. O Zé Rafael também ficou um tempinho fora. O Marcos Rocha se machucou. Então, o Palmeiras teve problemas em vários setores. O Veiga foi para a seleção, não conseguiu retornar a tempo. O Everton também foi para a seleção, não conseguiu retornar a tempo. E aí, o detalhe é esse. Amanhã, contra o Fortaleza, neste sábado, a Jovem Pan transmite aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, pelo Campeonato Brasileiro Palmeiras e Fortaleza. Vai ser a primeira vez, acho que nos últimos 15 jogos, que ele vai contar com o elenco completo à disposição para esse jogo do Campeonato Brasileiro. Ainda no que falou o Mauro sobre o Deverson, não jogou em nenhum grandão lá na Espanha, na Europa. Mas tem mercado, né? Porque ele veio para o Brasil, aí depois ele conseguiu voltar para lá. Sim. E só voltou para o Brasil também porque quis. Porque os times lá tinham interesse em manter o Deverson e tal. Eu lembro até que quando ele voltou para o Brasil e deu essa informação aqui na Jovem Pan, ele disse que queria voltar mesmo, porque lá é um ambiente muito frio, o treinador não conversa com o técnico, não tem abraço, não tem carinho. Ele brincou com o pessoal lá do Palmeiras que é tudo muito frio na Europa, né? Não tem a mesma relação aqui que os jogadores têm no Brasil e tal. E garantiu 14 dos 19 pontos do Cuiabá no Campeonato Brasileiro. No Palmeiras teve espaço? Teve algumas chances? Teve chances. Não sei se teve espaço suficiente para jogar todos os jogos como titular. Flávio Prado, muito boa tarde para você. Amanhã tem esse Palmeiras pressionadíssimo. Flávio enfrentando Fortaleza, precisando de uma vitória para afastar a crise. Flávio? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. É só lembrando ainda sobre o Davidson, que o empresário dele era um português, a primeira vez que ele veio. E ele deu uma entrevista, ainda na época era o repórter Luiz Carlos Quartaroli, indignado. Pô, estou fazendo a carreira do cara lá na Europa. Ele resolve voltar para o Brasil, pô? E aí ele fica, volta para lá e aí volta outra vez, né? É o temperamento do Davidson, que é um cara, gente boa demais, né? Mas realmente ele não tinha sossego lá na Europa, não. Com relação ao Palmeiras e Fortaleza amanhã, eu acho que são dois times que o Fortaleza ficou devendo depois da última rodada, né? Perdeu esse jogo aí já citado contra o Cuiabá, mas é um time muito bem ajeitado. São as duas equipes com mais tempo de trabalho dos treinadores. Portanto, a gente pode imaginar que o jogo seja legal, o jogo seja equilibrado. O Fortaleza, ele não costuma se intimidar jogando fora de casa. Ele costuma ter uma postura de jogo interessante. Acho que ele vai manter o seu padrão, obviamente, não tão agressivamente como faz quando joga em casa. Mas ele trabalha muito posse de bola, ele gosta de jogar com a bola nos pés e vai tentar impor esse ritmo também jogando contra o Palmeiras. O Palmeiras está devendo demais o torcedor, demais. O Palmeiras não está jogando nada. Ele está jogando muito pouca bola. Eu entendo quando você fala dos desfalques, mas todo mundo tem desfalques. Imagina o São Paulo. Se você comparar o time do Palmeiras com o time do Palmeiras, o São Paulo tem 11 desfalques. Não dá. E, no entanto, olha o que o Dorival está fazendo com o time. Então, eu acho que a gente precisa considerar isso também. O elenco do Palmeiras, se puder ter reforço, ótimo. Claro, todo mundo quer ter mais reforço. Até porque você começa a ganhar bastante. Você acostuma as pessoas com vitórias. Mas o elenco do Palmeiras tem... Nossa, é... Sabe, é chorar de barriga cheia. Se puder reforçar, ótimo. Mas com o que tem, tem obrigação de jogar muito mais do que está jogando. Muito mais. O Palmeiras não está jogando nada. Oito jogos que só ganhou um, não é isso que você falou? Isso. Não dá. Contra o Bolívar, né? Nada mais do que obrigação. Exatamente. Uns três empates e quatro derrotas, né? Isso. É muito pouco para o elenco do Palmeiras. Tem, independentemente dos reforços. Independentemente das contasões. O que sobra, entre aspas, do Palmeiras é mais do que o suficiente para fazer um trabalho muito melhor que esse. Então, o Palmeiras precisa melhorar como um todo. E se puder trazer reforços, óbvio, né? Qualquer um quer reforço, qualquer um quer melhorar. Acho que amanhã é um bom teste para o Palmeiras, mas o Fortaleza é incômodo, viu? Era melhor pegar alguma coisa um pouco mais fácil. Não é fácil jogar com o Fortaleza, não. Eu gosto demais do trabalho do Voivoda. Acho o cara extremamente competente. Tem mostrado muita confiança e muita firmeza. Deu, fortaleceu esse time. O ano passado, quando o time teve aquele vacilo com o negócio da Libertadores, ele trouxe o time de volta muito bem. Então, acho que é um jogo bem interessante para se ver. E o Palmeiras vai ter que jogar muito mais do que vem jogando, senão pode perder de novo. Ou, pelo menos, não ganhar de novo. E nós temos aqui a provável escalação do Palmeiras para esse jogo de amanhã, que você confere pelas ondas do rádio, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Palmeiras deve entrar em campo com o Everton no gol. Aí vem Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Zé Rafael, Gabriel Menino, Veiga, Arthur, Dudu e Rony. Provável escalação do Palmeiras para esse jogo de amanhã. Vampeta, falando sobre o mercado da bola, a Leila Pereira, quando assumiu o Palmeiras, ela disse, ó, não existe essa história de bom e barato. Mas o Palmeiras, a atitude dele no mercado da bola é basicamente essa, né? Sempre procurar o bom e barato. Mas está difícil achar jogadores de qualidade, jogadores que possam chegar e jogar, né? Jogadores prontos de uma maneira barata, né? O Mauro até destacou. O Racing não vai liberar o Aníbal Moreno, assim, de graça para o Palmeiras. O Zenit, muito menos, né? O Zenit também tem essa mania, tem essa fama de negociador duro aí. A gente viu com o Corinthians e tal. É o Palmeiras que precisa colocar mais dinheiro no mercado, senão vai ficar com o carrinho vazio, Vamp. É, ontem aqui no programa, Pedro, eu estava falando... Eu gostei disso. Ontem eu estava falando aqui no programa, Pedro. Andando no supermercado, não tem nada dele. O Flávio até fez uma pesquisa... E tenta peixinchar um pouco. O Flávio fez até uma pesquisa aí, ó. Eu estava olhando, assim, né? Do futebol sul-americano, né? A ida do Palmeiras em busca de jogadores na América do Sul. Ele trouxe o Mina e o... Olha onde o nosso querido Maldonete foi receber o Borra, né? Dois colombianos, né? O Mina deu certo. Foi vendido o Carvalho. O Flávio é, mas o Mina deu muito certo. E o Borra foi vendido lá, está lá no River, acabou de ser campeão argentino. Aí ele foi ao mercado, trazia o Uruguaio. O Piqueires e o Vina também foram muito bem. Os dois também. Vinha, é verdade. E também nessa lista dos Uruguaios, também o Entiel, que jogava no futebol argentino, mas o Uruguaio também. Aí não, né? Aí já... Teve aquele outro... Tem que estar bem no Boca, né? Teve outro também, o... O venezuelano também, né? Valdívia foi bem. Não, Valdívia, chileno, guerra. Não, o Valdívia foi mais ou menos. O venezuelano. Aí a gente ainda lembra, assim, de alguns... A guerra não foi legal também. Mas o Guerra foi... Mas ainda chegou a jogar uns jogos, viu, assim... Mas argentino mesmo, no Palmeiras, eu não lembro de ninguém jogando nada. Os argentinos mesmo que chegaram no Palmeiras aí... Só lá atrás, só bem. Eu lembro de algum colombiano. Eu falei aqui do colombiano, falei de chileno. O Rincon jogou pra caramba no Palmeiras também, pô. É, então. Ou as frilhas. Mas argentino mesmo, assim, pra chegar no Palmeiras e marcar história, marcar terreno, até agora nada. É, tem aí o Fláculo Lopes, que é uma das contratações caras da história do Palmeiras. E ainda não vingou. Mas também não teve sequência, né, Fláculo? Eu acho que esse jogador, eu acho que ele pode virar. Eu acho que ele tem poucas oportunidades, viu, Fláculo? Pelo valor que ele custou. E quando ele vem, é com a anuência da netada da... Eu acho que o ponto forte do Palmeiras é a molecada... O trio veloz lá na frente, né? O Arthur chegou, se assim, pondo, chegou tranquilo. Não dá pra tirar o Rony, muito menos o Dudu. Então, realmente, fica mais difícil pra ele. Mas acho que ele é muito jovem. Ele é o tipo do cara que pode ser o novo Rafael Veigo, o novo Scarpa. Não como posição. Tô falando que também demoraram pra ser a linha. Demoraram. Demoraram um pouquinho. Então, acho que ele pode ser um jogador de... Eu tenho uma expectativa boa. Agora, é claro também que a comissão deve estar sentindo se... Às vezes o cara fica tímido. Qual é o jogador que não... Era o próprio Guerra, que não conseguia entender a língua, não conseguiu se adaptar à cidade. Era o Guerra, não era? O Guerra, inclusive, chegou a ficar quase dois anos parado no Palmeiras, né? É, teve um jogador que... Ou o Guerra ou o Borja. Acho que os dois, até. O Borja também tinha muita dificuldade. O Borja também tinha muita dificuldade na adaptação. Você não se adaptar à cidade, é duro, né? Consegue falar, não consegue sair. Aí é complicado. O Borja tinha muita dificuldade mesmo de conversar, do dia a dia, tal. Todo mundo falava lá no Palmeiras da situação do Miguel Borja. Mas é um Palmeiras que procura aí o tal camisa 5. Tem o Aníbal Moreno do Racing. Parece que deu uma esfriada aí nas conversas, porque o Racing vem pedindo aí uma grana que o Palmeiras considera altíssima. O Endel e o Zenit também a mesma coisa. O empresário do Endel chegou até a viajar para o Brasil para tentar destravar essa negociação. O Palmeiras não conseguiu avançar nesse negócio pelo Endel. E já já nós vamos exibir aqui no Bate Pronto um vídeo do Endel. Com música do Gabigol, quase se oferecendo para o Flamengo. Daqui a pouquinho aqui... O Endel? O Endel não viu o vídeo não. O vídeo é da hora. Parece cada vez mais distante da equipe do Palmeiras. São aqui algumas das notícias envolvendo o mercado da bola e o Verdão. Já que bom o filme dele com o Palmeiras aí, né? Já. Você vai ver o vídeo. É, o cara está cavando para voltar de qualquer maneira, né? Aliás, como até falei aqui, esse jogador, ele está entrando na mira do Flamengo muito em função da cavada e de uma eventual oportunidade. O Flamengo quer o Claudinho, né? O Claudinho quer o alvo. Mas, como ele tem que compatibilizar, não foi inscrito na Liga Russa, na temporada russa pelos Endel, porque não se apresentou, está com uma série de problemas. Pode surgir uma outra situação. Como o Flamengo já está conversando com os russos sobre um jogador, está vendo se consegue viabilizar o outro. O empresário está indo lá para ver se desata esse nó. Eu acho pouco provável que o Flamengo faça investimento nos dois. Acho muito pouco provável. Mas os caras emprestam, se vendem com compromisso de compra, se atingir meta. O último que se ofereceu não foi bom, não, hein? O Vidal lá. E pinta, e usa camisa. Não foi bom, não. A Ju ainda tem 25, 26 anos. O Vidal falou, vou lá pegar mais um cascário. O problema do Endel foi que no ano passado eles conversaram, aí o Flamengo fez no Misencen, levou a mãe dele no Maracanã para ver o jogo, fizeram toda aquela preparação familiar, inclusive. E aí os russos fizeram uma proposta de novo contrato, com um aumento, e ele aceitou. Ele não deu nenhuma satisfação, nem deu uma ligada para o Rio de Janeiro. Falei, cara, não deu aqui. Os caras fizeram uma proposta excelente, eu vou ter que ficar. Não dá para abrir mão, sinto muito, mas eu vou permanecer. Muito obrigado pelo interesse. O que eu soube é que ele não deu nenhum retorno. Aí ficou uma rusga. Mas o Sampaoli, com a saída do Vidal, começou a comprar mais um jogador. Aliás, quem contrata o Sampaoli, não pode reclamar que ele pede reforço. Que não é novidade para ninguém. Você contrata o cara, ele pede jogador todo mundo. Você não sabia que era assim? No Santos era assim, no Atlético era assim, no Sevilla era assim, em todo lugar era assim. No Olimpícico de Marseille era assim. Ele saiu até por conta desse tipo de situação. Ele nasifica para a Liga dos Campeões. Ele quer um monte de jogador. Eu quero um jogador para poder disputar a Liga dos Campeões. Mas ele não consegue contratar os jogadores. Então, ele foi embora. Ele já fez essas coisas algumas vezes. Mas, sabe o que eu acho também? O que eu acho que pega com relação ao Palmeiras e ao mercado? O Palmeiras vai dar o contrato com o Richard Rios. Tudo bem, é uma tentativa. Um jogador jovem, que estava indo bem no Guarani. Mas, eu imagino que o torcedor, ele tem uma expectativa de contratação de jogadores de um outro nível. Se o Richard Rios virar um jogador de primeiro nível, um volante, tipo, é ótimo. É um achado. Mas, normalmente, por isso que é um achado, né? É raro você pegar um... É uma aposta. É, é uma aposta. Então, quando um cara desse explode, aí você fala, nossa, só que visão de mercado. Isso foi um achado. Mas, por isso que é um achado. Porque é raro. Em geral, quando você pega jogadores assim, aí o cara já pensa no Atuesta, o cara pensa no Flaco Lopes, que até hoje no Vingô. O cara pensa no Tabata, que já foi embora. No Navarro, que já foi embora. E até no Breno Lopes, que assim, fez um gol histórico. Mas, um jogador que nunca vai ser titular, pelo jeito que o Palmeiras, ele é um reserva. Então, acho que é natural que o torcedor cobre. E tem uma expectativa maior. Me parece, assim, que o clube, ele não entendeu como é que esse mercado está funcionando. Porque esse mercado de futebol é uma loucura. Aqui e na Europa. Na Europa, então, nem se fala, né? Qualquer jogador vale 70 milhões de... Agora, o Tonale saiu do Milan, foi vendido por cerca de 70 milhões de euros. Pô, 70 milhões de euros no Tonale. Bom jogador e tal. Mas 70 milhões de euros, se você pensar, cara, é muita grana. Aí o Milan foi lá contra o Pulisic, e o Loftus Schick e tal, os jogadores que o Milan trabalha. O Milan trabalha hoje numa faixa, por exemplo, de investimento, pouco acima do Flamengo. Se pegar um jogador de 20 milhões, 12 milhões, 15 milhões de euros, eu acho que o palmeirense espera que o palmeirense se aproxime desse patamar. Se tem grana. Então tem avião, tem essa coisa toda, né? Lógico, avião é uma brincadeira. Mas eu acho que o torcedor tem essa expectativa de um golupia maior no mercado. Eu acho compreensível. Se o clube tiver condições, que faça. E o Manchester City que você chegou a citar, Mauro, no começo do programa, também é aquela coisa. É um time que libera os seus jogadores a cada temporada. Acho que o exemplo mais recente é o Gondogan. Mas também contrata, né? Também investe no mercado, né? Vai trocando os jogadores a cada temporada. Ele é chato pra caramba. Ele é pior que o Sampaoli. Naquela série que mostra, né? Do dia a dia. Nossa, o cara faz... Ih, o Guardiola quer um zagueiro. Tá maluco. Todo mundo louco. Ele quer um zagueiro específico. É a contratação do Laporte. Isso. Eles contratam no último segundo, praticamente, da janela. Operação maluca. O avião vai pra lá, vem pra cá. Pra trazer o Laporte. Eu quero o Laporte. Eu quero o Laporte. Se vira. E o Laporte jogava no Real. Jogava lá. Do Atlético de Bilbao, né? De Bilbao, né? E agora é o Givardiol, né? Que foi destaque da Copa do Mundo, que tá aí, né? O caminho do Manchester City. E o... O Covacite, né? O Covacite também. Quando saiu o... O Gundogan. Que, aliás, eu acho uma... Contratação excelente o Covacite, um jogador, assim, que eu acho que... De uma regularidade... Ele é intenso, ele é intenso em 90 minutos. Ele não para. Ele não para. Ele é o tempo todo. E aí, na Copa, no jogo contra o Brasil, assim, aquele meio-campo do qual ele participou também, foi ele, Brozovich, o Modric. Assim, é um cara que deve estar com uns 30 anos. O Gundogan já tem uns 34, 33, por aí. É um pouquinho mais novo, alguns anos mais novo, mas, assim, acho que tá no... Tá pronto, tá maduro, né? Um time de poste de bola, um cara que trabalha bem, desarma, nossa. E deve recuperar aquele outro, né, Mauro? O inglês lá, que foi para a Copa... Calvin Phillips, né? É, deve ter mais oportunidade. Um bom jogador que veio do Leeds e não jogou quase, né? E nesse Palmeiras, assim, saiu o Danilo, chegou de volante o Richard Hills, que é uma aposta, né? Não dá para a gente colocar no mesmo patamado do Danilo. Saiu o Gustavo Scarpa, chegou o Arthur, mas aí é outra posição, outra característica. Jogador de velocidade. O Scarpa faz mais ou menos a função do Veiga hoje no time, né? Você tinha os dois, né? São as duas diferentes, exato. Você tinha os dois. E um puxava o outro, quase, né? Aí você tem um. Ah, tem uma coisa, tem os dois. Tem um, né? Você tinha os dois. É uma queda. E diminui a concorrência também, né? Porque o cara não se sente ameaçado. Dudu vai sair do time, vai sair para quem? Para o Breno Lopes? Que é um jogador razoável, não está no mesmo nível do Dudu. O Veiga vai sair do time para dar lugar para o Luiz Guilherme, que também é uma promessa. Futuro e tal, mas ainda é garoto. O Rony vai sair do time para a entrada do Flaco Lopes, que ainda também não vingou. Então também perde um pouco da concorrência nesse time do Palmeiras e acaba exigindo demais do 11 inicial. Como eu disse, e o Palmeiras não consegue repetir esse 11, talvez dos sonhos aí do Abel Ferreira, porque um está se machucando aqui, outro se machuca lá, outro é convocado. Esqueceu do Murilo que machucou também, né? O Murilo também se machucou, pisou em tal Luan. E era nesse ponto que eu queria chegar. O Palmeiras recebeu uma proposta do Krasnodar da Rússia. A informação do Vene Casagrande é que a oferta gira na casa dos 21 milhões de reais. Já não é mais nenhum garoto o Luan, mas vem jogando como titular por conta disso, né? O Palmeiras perdeu o Murilo, entrou o Luan para jogar. E parece que o Palmeiras não quer vender o Luan, não está disposto a vender o Luan, porque é um jogador que atua no time titular com muita regularidade. Aí dá 4 milhões de dinheiro mais ou menos, né? 3 milhões e meio de dinheiro, 4 milhões. É uma bala legal, hein? E o cara vai também botar um dinheiro a mais no bolso, louco, pô. Dá para vender, hein? Por essa grana dá para vender. É que aí vão apertar mais ali, né? Pô, só vende, vende, vende. Mas dá para vender, dá, opa. Talvez o problema seja a reposição, porque assim, vai sair o Luan, vai ficar com o Gustavo Gomes, com o Murilo e com o Naves. Aí dá 4 milhões e meio de dinheiro mais ou menos, né? Você tem que buscar um outro zagueiro, né? Agora, eu acho que a questão também é o seguinte, o Palmeiras vendeu o Hendrick, né? Então, o que o torcedor imagina? Vendeu o Hendrick? Pô, então vamos contratar jogadores de um determinado porte. Vendeu o Giovani também. É, o Giovani tentou dinheiro. É isso? O torcedor vai pensar assim. Ele pensa, óbvio, quando a gente fala assim, não, clube de futebol não é banco, isso só vale quando o clube de futebol tem dinheiro. Ou seja, ele não é banco, ele tem o dinheiro para quê? Para fazer investimentos e resultados esportivos. Eu acho engraçado quando fala assim, não, clube todo endividado, O clube não é banco, sim. Não é nem um pouco parecido. O banco tem dinheiro, esse clube só tem dívida. O banco tem grana, né? E esse argumento é muito utilizado para clubes que estão quebrados e que fazem contratações mesmo assim. No caso do Palmeiras, não é esse. Longe disso. O Palmeiras é um clube que está saneado, né?